Ok, agora graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esta é sempre a saudação e todos os lugares por onde eu vou e hoje de uma maneira muito especial né, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo E por muito tempo eu ficava pensando, porque o apóstolo Paulo resolveu, não é resolveu, mas no coração dele chegou para terminar todas as cartas dele com graça e paz no Senhor Jesus Cristo E as vezes ele começa também as cartas com graça e paz, graça e paz para começar, graça e paz para terminar, por quê? Porque essa é uma palavra central, é uma das palavras centrais, mas não é palavra, é uma das realidades centrais do nosso relacionamento com Deus Vem de Deus a graça dele, é um atributo inerente a ele da forma como a graça se manifesta, graça é usada para a realeza Então, a gente não tem muito essa dimensão de graça, porque nós apesar de termos vivido um tempo em que tínhamos reis Mas isso que estão para trás, já nem contam mais na história do Brasil, mas essa é uma história que deveria ser contada Porque na Alteza, a maioria dos países, pelo menos se a gente sai lá para a Europa, lá para aquele mundo, era de realeza E vários ainda são de realeza, mesmo que não seja uma realeza que governa, apenas está lá Mas ainda as pessoas têm na sua forma de pensar, na sua visão de ser do mundo, alguém na terra que rege aquele lugar E rege de certa forma as suas vidas Tem alguns que são tiranos, que ainda existem hoje Então, nesses países é muito fácil entender a palavra graça Porque esses reis operam com alguma parcela de autoridade sobre as vidas das pessoas Mas a graça de que estamos falando nesta manhã, desde o momento que começamos este culto É uma graça que opera em outro nível, é de Deus, é divina, é completa Vem do Todo-Poderoso, do Onipotente, do Onisciente e do Onipresente Essa é uma graça Então, quando nós nos falamos uns aos outros Quando Paulo falava, Paulo estava falando dessa graça de Deus Que ele a experimentou durante a sua vida, desde a conversão, de uma forma extraordinária Chegando a algumas exclamações dele em alguns livros De dizer assim, entendi, é demais, é isso que me basta Jogo tudo fora para viver o evangelho da graça Então, quando eu recebi este convite para falar Mulheres debaixo da graça de Deus Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão agradecida E eu fiquei vendo, não é só mulheres, eu estou aqui, mas é toda a igreja Todos nós estamos debaixo da graça de Deus Com alguns exemplos, mas não é só para as mulheres que a gente fala É o povo de Deus, filhos de Deus Todos nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador E aí, quando eu ouvi que estão lendo Romanos Ainda me alegrei, mas hoje de manhã Porque é um livro que fala da graça o tempo todo Desde o primeiro capítulo até o último, fala da graça de Deus Acredito que 16 capítulos de Romanos Contando na minha tradução Somente 5 capítulos não falavam da graça Mas usam às vezes outra palavra que é favor Às vezes até bondade Às vezes benignidade Em algumas traduções eles traduzem assim Mas eu estou usando esta Bíblia Que não é muito manuseada Então nós vamos ler vários versículos Mas aqui eu vou correr aqui para encontrá-los E os irmãos podem me ajudar nisso Encontrar, pode ler Porque é o estudo da palavra de Deus De 16 capítulos de Romanos Apenas 5 Que a gente não vê ele falando de graça Graça, 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 graça Explicando Então os irmãos vão ter muitas lições sobre isso Mas nós queríamos apenas meditar nesta manhã Para entendermos um pouco Da graça de Deus E primeiro Agradecendo a Deus Pela vida Daquelas mulheres Que receberam a graça Entenderam a graça E se reuniram para agradecer Para orar Para suplicar a Deus Sem nem saber Que hoje Hoje Neste lugar Estaríamos reunidos aqui Porque algumas mulheres Se reuniram para orar E permaneceram em oração Não entendendo muito o que Deus ia fazer Mas fiéis Andando Confiando nele E aí nasceu a igreja do Lins 78 anos Desse grupo de mulheres 76 Da nossa igreja Faço parte dela há 23 anos Né? Desses Quase todos aqui Não é mais agora Fora Mas ainda não pedi minha carta Por quê? Pastor Ailton disse Você vai para todo lugar do mundo Mas você vai ser membro Pelo menos Você vai ser sempre minha ovelha E realmente Pelo menos Uma vez por mês Eu recebo Do meu pastor Uma palavra Ele pastoreia as ovelhas E eu acredito Que isso é realidade Para vocês Talvez Com muitos irmãos agora A igreja crescendo É quase impossível Isso né? Mas como ele faz Como ele conhece Como ele cuida E a família Maravilhosa Que me adotou Graças a Deus Temos muito para agradecer Tema Mulheres Debaixo Da graça De Deus E o versículo E o versículo escolhido Em Romanos 6 14 Porque o pecado Não terá domínio Sobre vós Pois não estáis Debaixo da lei Mas debaixo Da graça E eu acrescentei O 18 Porque é um complemento E libertados Do pecado Fostes feitos Servos Da justiça Fomos libertos Mas temos Um novo Senhor Fomos libertos De um Senhor Maligno Malvado Porque se não Estamos debaixo Do reino De Deus Estamos No reino Das trevas Só existem Esses dois reinos Operando Um que opera Neste mundo E o reino De Deus Estabelecido Nos corações Daqueles que o seguem Esse é o reino De Deus Obviamente Que quando nós Estamos pensando Quem nós somos Quem nós somos Como devemos Viver Como devemos Ser Em nosso Em nosso Ser Em nosso Cerne Nós temos Que buscar Na palavra Porque apesar De sermos Humanos É ainda O pecado Não tem mais Domínio Sobre nós Mas ele Ainda está Estamos O tempo Todo Sendo Tentados A pecar A escorregar A cair É o tempo Todo É o tempo Todo Os hinos Cantados Falaram Disso Não é Então Por que a graça Quando a gente Pergunta o que é graça Quantas vezes Eu já ouvi mensagens Aqui mesmo Meu pastor falando Nosso pastor falando Sobre graça E todos nós Sabemos É um favor A gente diz assim Favor E merecido É um favor E merecido Um favor Que a gente Não merece Mas quando a gente Usa essas palavras Favor A gente tem esse Na mente da gente Na nossa Visão de mundo Na nossa cosmovisão A gente tem assim Ah é um favor Eu peço um favor A alguém Aí eu digo assim Olha Eu nem posso te pedir Esse favor Ou seja Eu nem mereço pedir Mas eu vou pedir assim mesmo Você pode fazer A gente tem essa dimensão Mas Favor e merecido Quando a gente diz Graça Isso não explica Completamente O que é graça O apóstolo Paulo Falou que é Dom gratuito É uma dádiva É um presente Gratuito Mas é um presente Que a gente Não poderia receber De ninguém mais Em nenhum lugar Do mundo Ninguém Nem nos Nem Num universo Invisível Nem visível Pode dar A graça Que Jesus Oferece E é disso Que estamos falando Porque ela Origina-se No caráter de Deus Nesse Deus Que eu já falei Um pouco Dos Atributos Dele Que são deles E que É só dele Não são compartilhados Alguns ele compartilha Ele colocou em nós O amor Somos misericordiosos Porque Deus Tem compartilhado Alguns desses atributos Dele Mas A onipotência O ser Onipotente Que pode fazer tudo E está sobre nós Domina sobre nós E sobre Todo Tudo que existe É só Deus Em Êxodo No capítulo 32 Se vocês Quiserem Podem ir Abrindo a Bíblia Sejam como Os berianos Né Os berianos Então Estavam aí Cuidando Cada vez Que o apóstolo Paulo Dizia Alguma coisa Eles corriam Para ver Se era mesmo Aquilo que estava Na palavra Naquele Eles eram Muito bons Eles não Engoliam qualquer coisa E essa é uma das coisas Que eu quero chamar Atenção aqui Cuidado Tem tanta coisa Que parece ser Que vem da Bíblia Até com Assim Uma A palavra usada Desinformação Um pedacinho De verdade Mas junto Com outras coisas Que são humanas Cuidado Olhem na Bíblia Verifiquem Antes de engolirem Antes de deglutirem Antes de assimilarem Para suas vidas Cuidado A palavra de Deus Aqui é dada a Moisés Nesse texto De 12 a 17 Do capítulo 33 De êxodo Êxodo 33 De 12 a 17 Por 5 vezes Aparece a palavra Graça Apesar de não ser A primeira vez Porque a primeira vez Que aparece a palavra Graça na Bíblia É Deus dizendo Que Noé Achou graça Se você está Com a Bíblia Aqui Nossa Bíblia A Bíblia Que o Lins Publicou Tradução Dela Diz Noé publicou Ela fez Especial Não é publicação Então Diz outra As palavras Mas eu estou Com a Bíblia Essa Bíblia Que o Lins Nós temos E diz Exatamente isso No capítulo 6 De Gênesis No versículo 8 Diz E Noé Achou graça Diante dos olhos De Deus Noé era Um homem Perfeito Não Não era Não era Uma família Perfeita Não Não era Nós sabemos Que aconteceu Depois do dilúvio Não é Mas Noé Ele acreditava Em Deus E ele seguia A orientação De Deus E por isso Noé Achou graça Essa graça De Deus Mas aqui Deus se revela A Moisés Com seus atributos E ele fala De graça Para Moisés Moisés Acaba de descer Do monte Com as tábuas Da lei E então Ele vai conversar Com Deus E Deus diz Vou acabar Com esse povo Eu não vou Mais andar Com esse povo Eu não ando mais Eu vou mandar Um anjo Para andar Com vocês Aí Moisés Senhor Se o senhor Não estiver Conosco A gente Não sai Não sai daqui Não Eu não saio Não Como é que eu vou Sair com essa multidão Guiar essa multidão Sem ter o senhor Junto de mim Uma completa Compreensão Que Moisés Tinha naquele momento De que Deus Era aquele Com quem Ele precisava andar E aí Diz assim o texto E Moisés Disse ao senhor Eis que tu me dizes Faze subir A este povo Porém não me faz Saber A quem Hás de enviar Comigo E tu disseste Conheço-te Por teu nome E também achaste Graça Aos meus olhos Agora pois Se tenho achado Graça Aos teus olhos Rogo-te que agora Me faças saber O teu caminho E conhecer-te Para que Ache graça Aos teus olhos E atenta Que esta nação É o teu povo Disse pois Aí é Deus Irá a minha A minha presença Contigo Para te fazer Descansar Cantamos Sobre isso Que precisamos Confiar em Deus Para a gente Descansar Para a gente Ficar em paz No meio das lutas Dos problemas Das dificuldades Das situações Não resolvidas Moisés Moisés Disse Eu preciso De ti Para Descansar Está plenamente Consciente Da presença De Deus Em todo o tempo Agora Sem graça A gente Não recebe Essa presença E aí nós Vamos falar Sobre isso E Moisés Como pois Se saberá Que agora Tenho achado Graça Aos teus olhos Eu e o teu povo Aí Moisés Está incluindo Todo o povo Acaso não é Por andares Tu conosco E separados Seremos Eu e o teu povo De todo o povo Que há da face Da terra Essa é a mensagem Para a igreja Que podemos aplicar A igreja hoje Era específica Para aquele povo Mas aquele era O povo de Deus E hoje nós Temos nos tornado O Israel de Deus É o povo de Deus Caminhando Estamos Continuamos A caminhar Para o dia final Aquele povo Era do início Nós continuamos Para a terra prometida Estamos na estrada A caminho Da terra prometida E não é diferente Daquele povo Não somos diferentes Se olharmos As vezes Os milagres Que Deus fez E as vezes Que aquele povo Desistiu Queria desistir De Deus E desistiu De Moisés Vamos matar Moisés A gente não quer mais Moisés Foi assim Com liderança Com tudo Não somos diferentes Mas uma coisa Pode nos fazer Em paz Nos fazer descansar E a gente ter consciência Da presença Do Deus poderoso Por isso Moisés diz Como eu posso saber Que eu tenho achado graça Diante dos teus olhos Como podemos saber Que nós temos A graça de Deus É fácil dizer Que a graça E a paz do Senhor Esteja com você Mas como saber Que a graça E a paz de Deus Está com você Diante das circunstâncias Que eu não sei Tem muita gente nova Aqui na igreja Agora né Eu estou vendo Rostos novos Mas sem nada Sobre você Mas como Eu dizendo Para você Você saber Que a graça De Deus Moisés explicou Aqui Primeiro Ele disse Que era Fazer descansar A presença De Deus Vai fazer Com que As pessoas Olhem para nós A graça De Deus Vai fazer Com que As pessoas Olhem para nós E vejam que somos Separados Por Deus Para Deus E muitas vezes Nós ficamos Escondidos Sem queremos Dizer Quem somos Gente Quando as pessoas Olham Elas podem Nos criticar Podem Nos apedrejar Mas depois Num relacionamento Com essas pessoas Depois elas Vêm e pedem Perdão E ela diz Eu sei Eu quis assim Mas é porque As vezes Elas veem A gente Passando Por situações Mas um resultado Diferente No meio Da situação Uma forma Diferente De passar Por elas Era isso Que Moisés Estava dizendo Então Disse o senhor Moisés No versículo 17 Farei também isto Porque tens dito Porquanto achaste Graça Aos meus olhos E te conheço Por nome Não é diferente Lá em Apocalipse Deus diz de novo Que ele nos conhece Ele chama Pelo nosso nome Aqui nós vemos Essa conversa Com Moisés Sobre a graça De Deus Um exemplo De graça Oferecida Aqui no mundo Já não é mais Essa graça De Deus Mas para a gente Ter uma ideia É Em Esté Então vocês Podem Abrir aí Em Esté 4 De 16 O versículo 16 E depois O versículo Até o 5 2 Capítulo 4 De Esté Versículo 16 Até o 5 2 Diz assim Vai e ajunta Todos os judeus Que acharem Susã E jejuai por mim Não comais nem bebais Por três dias Nem de dia nem de noite Eu e as minhas moças Assim também Jejuaremos E assim Irei ter com o rei Ainda que não é Segundo a lei Perecendo Pereço Então Mardokeu Foi e fez Conforme tudo Que Esté Lhe ordenou E sucedeu Pois que ao terceiro dia Esté se vestiu De seus vestidos reais Se pôs No pátio interior Da casa do rei De fronte Do aposento Do rei E o rei Estava sentado Sobre seu trono Real Na casa real De fronte A porta do aposento E sucedeu Que vendo o rei A rainha Esté Que estava no pátio Ela alcançou Graça aos seus olhos E o rei Apontou para Estéu Com o cetro De ouro Que tinha na sua mão E Esté chegou E tocou A ponta Do cetro Primeiro A graça De Deus A certeza De que nós Temos a graça De Deus É a presença De Deus Mas nesse Exemplo aqui Que é um exemplo Até dado Por um rei Que era humano Rei Azuero Não é Da Assíria Diz aqui Alguma coisa Nos ensina Aqui A segunda Característica Da graça De Deus E nós vamos ver O próprio Deus Falando Mais tarde É que Segundo a lei Não se podia Estar na presença De Deus Do rei Do rei Azuero Segundo a lei De Deus Segundo a lei Estabelecida Por Deus Nenhum Pecador Poderia Estar na presença Dele A não ser Que ele Pusesse a sua Graça Escolhidos Por Deus No antigo Testamento No antigo Testamento Só algumas Pessoas Chegavam A presença De Deus Deus Se chegava A elas Moisés A gente vai ver isso Não é Ungidos Falavam com Deus Ungidos De Deus Com o Espírito De Deus Deus mandava O seu Espírito Aquela pessoa Então tinha conexão Com Deus Mas era sempre Aquela de mediador Sacerdote Fazia essa mediação Só o sumo sacerdote Entrava lá No santuário Santo dos santos Para falar Com Deus Nenhum outro Falava com Deus Segundo a lei Dos homens Também Essa mesma Eles pegaram Esse mesmo Costume Que é um costume Humano Mas essa é a realidade De Deus Mas aí Esté disse Eu sei Que eu vou Quebrar uma lei Mas se eu Achar graça Aos olhos Do rei Eu vou Receber o pedido Eu vou Ter vida Senão Eu vou morrer Graça Definição De graça É isso aí Deus nos dá O que não Merecemos Primeiro É a presença Dele Em segundo lugar É ele Dar o que Não merecemos A lei Nos diz Que estamos O salário Do pecado É a Morte Mas o dom Gratuito De Deus Que é a Graça De Deus É o que? A vida Eterna Em Cristo Jesus Ou seja Não Merecíamos Estão entendendo Agora o que É favor Não Merecíamos Nada De Deus Muito menos O perdão De Deus Mas a salvação Em Cristo Jesus É o rei Do universo Estendendo O cedro Para nós E no caso De Jesus Não foi Um cedro Até colocaram Um cedro Para ele Mas bateram Com aquela Mesma vara Nele Ele até Tinha Uma coroa Mas aquele Momento Em que ele Estava pegando Os nossos Pecados Todos Haviam colocado Uma coroa Nele Mas a coroa Era de espinhos Colocaram Um manto Real Nele Porque as Escrituras Se cumprem Aqui Estava o rei Mas eles Estavam Zumbando Ele era De fato O rei Do universo Mas aquele O mundo Estava zumbando Como continua Zumbando De Deus De forma Horrível As abominações As apostasias Tudo que está Acontecendo Eu já nem Vejo mais Quando me mandam Uma apostasia Porque são coisas Cada vez Piores Mais Aberrantes Contra o senhor Jesus Cristo Fizeram isso Naquele momento Em que ele Estava sugando Os meus Pecados Os seus De toda A humanidade Desde o início Até o dia Último Deus Sugou Jesus Fez assim Eu digo assim Para ele Todos os pecados E ele levou Da cruz Por isso Que ele suou Contas Como que De sangue Ali ele Estava recebendo O meu pecado E o seu Por isso Que no momento De morte Porque o salário Do pecado É a morte E Jesus Fez isso Por nós Se colocou Em nosso lugar Ele clama Deus meu Deus meu Por que Me desamparaste Aquele momento Deus O pai Não poderia Estar Com ele Porque Deus Ninguém Se aproxima De Deus Com pecado Deus Não anda Com o pecador E todos Somos pecadores Mas a Ressurreição De Jesus A vitória Sobre a morte Jesus Cristo Diz Já paguei O preço É isso que Colossenses Diz de uma maneira Tão linda A nossa Dívida A nossa Promissória Foi Promissória Alguém Vocês sabem O que é promissória Acho que alguns Nem sabem Antigamente A gente tinha Muito isso Promissória Era uma dívida Que a gente tinha Aí para A pessoa Que A gente ia pagar Fazia umas promissórias E a gente ficava Com aquilo Era a nossa Lembrança Essa é uma dívida Essa é uma dívida Essa é uma dívida Agora É de outro jeito Meios eletrônicos Mas era isso Então aquela dívida Foi paga Lá na cruz E então Mesmo não merecendo Pela graça Deus tirou O jugo Do pecado Sobre nós O domínio Do pecado É isso Que está dizendo Nesse versículo Quatro Do Quatorze Do versículo Do capítulo Seis De Romanos Porque o pecado Não terá Domínio Sobre vós Nós Podemos Cair no pecado Se quisermos Mas ele Não tem mais Domínio Sobre nós Nós podemos Dizer não Nós podemos Ser tentado Nossos olhos Podem ficar Ó Vou 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 Não vou Faço Não faço Mas o Espírito De Deus Que está em nós Pode nos Dar a fortaleza Se a gente Clama a ele E ele nos Livrar Porque somos Livres do Domínio Do pecado O que eu quero Dizer para vocês É isso Nós estamos Livres De domínios Minha gente Nós vivemos Num país Livre Democrático Nós não sabemos O que é isso Viver sobre um Jugo Maldito Era isso Era isso Como pecadores Que nós vivíamos Mas pela graça Nós somos livres Livres Do pecado Pois não estamos Mais debaixo Da lei A graça Mais debaixo Da graça Eu sei Jesus Cristo Diz Eu sei Você é pecador Nada que você pode fazer Você paga Todas as coisas Que você fez com Deus Mas você tem direito A vida eterna Tem direito A caminhar Comigo Deus agora Caminha Conosco Por isso Que o Espírito Santo De Deus Está em nós Não é um preço Barato Isso é graça Graça É o poder De Deus Operando para Imerecidamente Sem merecermos Ele nos dá O que Nos salvar Romanos 5 Aí vamos Para Romanos De novo Romanos 5 De 12 Moisés Sobre aqueles Que não Pecaram Semelhante A transgressão De Adão O qual É a figura Daquele Que havia de vir Mas não é assim O dom Gratuito Como a ofensa Porque se Pela ofensa De um Adão Não é Morreram Muitos Muito mais A graça De Deus E o dom Pela graça Que é de um Só homem Jesus Cristo Abundou Sobre muitos Continua E não foi assim O dom Como a ofensa Porque um Só pecou Porque o juízo Veio de uma Só ofensa Na verdade Para a Condenação Mas o dom Gratuito Veio de muitas Ofensas Para a Justificação Quantas Vezes Você já Pecou Eu quero Dizer que Eu Todo dia Eu digo Deus eu quero Te agradar Quando chega De noite Eu digo Mas Deus Eu já falei Muito sobre Essas coisas Minhas De Deus Mas Deus Como é que Eu faço Uma coisa Dessas Como é que Eu abro A minha boca Para dizer Uma coisa Dessas E agora As vezes Eu abro a boca Nem penso E já falei E já magoei Alguém E já fiz Uma coisa Que não deveria Fazer Já dei Uma espetada Em alguém Aí quando Isso sai Tão assim Conscientemente De repente Eu digo Deus 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 Na hora Eu já peço A Deus Para Deus Não deixe Que doa Não deixe Que magoe Não deixe Não Tira Esse pensamento Tira Essa palavra Tira Essa expressão Minha É assim Não sei com vocês Mas comigo É assim Não é Porque eu quero agradar a Deus Eu sei o que ele fez por mim Mas olha É difícil E em Romanos Em Efésios 2 8 Diz Pela graça Sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós É dom de Deus Então a nossa salvação Vem pela fé É isso que eu estou dizendo Você diz assim Mas como é que eu posso Viver essa vida Me sentindo livre Assim Liberto Livre Leve É pela fé Acredite É pela fé Acredite É Pensando Orando É De sexta Para Sábado Quase na hora de acordar Ontem de manhã Deus Passou essa mensagem Aqui Naquele relance De sonho Tremendo Foi tremendo Foi tremendo Meu Deus Tantas coisas Era profundo Porque são imagens E experiências Não vou contar aqui tudo Mas uma das coisas Que me deixou triste Foi exatamente Não crer Na graça de Deus Eu disse Meu Deus Minha fé É tão pequena Porque em uma situação Que eu precisava Falar com a pessoa Que eu estava No caminho Do mal E eu estava lá Falando com ela E eu fazia E eu estava com ela E eu chamei E tinham duas pessoas Que eu encontrei Que eram crentes E líderes E trabalhavam comigo Uma trabalhou O outro Não está trabalhando Então eu disse Para eles Orem comigo Orem comigo Fiquem orando Enquanto isso Eu estava batalhando Com aquela pessoa Aquela pessoa Batalhando O mal Dizendo para ela Fazer alguma coisa Ruim E eu falando com ela Venha para Jesus Venha para Jesus Era intensa Essa luta E em meu coração Às vezes Eu dizia Eu preciso dessa gente Daqui a pouco Eu procurei os dois Não existia mais Eu estava sozinha Eu Senhor Me dê forças Me dê forças E eu falando Com aquela pessoa E quando eu Terminando Eu não podia Deixar de falar Da palavra de Deus Quando eu fechava Minha boca Aquela pessoa Queria fazer o mal E eu ali Eu queria que ela Recebesse a salvação Mas outras pessoas Também Que queriam fazer o mal Que eu sabia Que tinha lá Foram se aproximando E foram ouvindo Mas eu fiquei sozinha Até acordar Foi a minha luta Deus não me deixou Ver o final Daquela história Mas eu fiquei pensando Nos irmãos Eu disse Como é que eu posso Falar isso Senhor Para os irmãos Eu não sei como Mas eu espero Eu peço Ao Espírito de Deus Que Imprima Em seus corações A verdade Da palavra dele Para nós entendermos Que nós temos A graça de Deus Graça para salvar Graça para salvar Tem alguém Que não é salvo ainda E você está orando Creia Na graça de Deus É graça Para salvar Creia Outra expressão De graça Maravilhosa De Jesus Pode ser Quem for Foi aquele sonho Foi exatamente Com isso No capítulo De João 8 De 1 a 11 Nós encontramos A história Da mulher Adúltera Quando aquela mulher Trazida Para Jesus Ela vem Debaixo Da lei De Moisés Porque eles Disseram A lei De Moisés Diz isso Não tinha Como Jesus Dizer Não é Porque era Sobre Adutério Com todas As questões Da lei Tudo cumprida Encontramos Ela em Adutério E tal E tal E tal E tal E o que O senhor Diz Mas Jesus Sabia Que o coração Daqueles Que tinham Trazido Era mal Queriam Incriminar Jesus Queriam Ver Jesus Cair Num problema E aí Nós sabemos O que Jesus Fez Se você Nunca leu Esse texto Leia Porque Os antigos Da igreja Viram Um egípcio Que foi convertido Quando leu Esse texto Pela primeira vez Que é que Jesus Olha para aquela Mulher E diz Depois que ele Diz assim O primeiro Que não tem Pecado Joga a primeira Pedra E todos Foram embora A mulher Fica E Jesus Diz Ninguém Te condenou A mulher Não Jesus Diz Eu também Não te Condeno Vais E não Peques Mais Essa é a Realidade De Jesus Aqui É Jesus Reconhecendo A lei Estava certa Aquela mulher Merecia Ser apedrejada Mas o que É que Jesus Faz? A graça Dele Perdoa Aquela mulher Agora eu fico Pensando Um costume Na igreja Que eu acho Que ainda existe Esse de depois Às vezes Quando o pastor O pregador Sente Que deve fazer Convida as pessoas Que querem Que querem Falar com Deus Que querem Apresentar O Deus Alguma coisa Ou que precisam Dizer pra Deus Ou pedir perdão De alguma coisa E muita gente Vem aqui Eu vim muitas vezes Aqui também Então É como aquela mulher Nós estamos Como aquela mulher Temos sim Muitas vezes Feito alguma coisa Pela qual Nós vamos A Deus Assim como aquela mulher Cabisbaixa Foi pega em pecado Nós sabemos Que Deus sabe Não tem nada O que fazer Senhor Fiz Mereça a morte E aí você diz Mas se eu não Te condeno Tá tudo certo Tá tudo Pago Vais E não peques mais Essa é a graça De Deus A graça de Deus Para perdoar Perdoar pecados E nos perdoar também A graça de Deus Para restaurar Eu vou rápido Para restaurar São dois textos Marcos 5 25 A 34 E Lucas 13 De 10 A 17 São duas mulheres Duas mulheres Que as vezes A gente confia Uma doente De 12 anos Outra doente De 18 anos A de 12 anos Tem um fluxo De sangue Já tinha Gastado Todo o seu dinheiro Com médicos Com tudo Não tinha mais jeito Lá ela estava Andando com Jesus Era uma situação Física Era uma doença Física As duas Apresentavam Doença física Uma Era aqui Aí ela disse Se eu só Tocar Na veste De Jesus Ela cria Naquele momento Ela cria Que Jesus Tinha poder E ela tocou Nas vestes De Jesus E quando ela Toca nas vestes De Jesus Ela é curada A outra mulher Em Lucas 13 Em Lucas 13 É a mulher Vai nos cultos As doenças Mas a nossa Nosso interior É liberto Nosso interior Tem a graça De Deus Nós sabemos Que estamos Caminhando com ele Se ele quiser Ele nos cura Se não Ele segura Na nossa mão E diz Com você Eu vou E vou mostrar Para todos Que você Está Leve Eu estou Levando O teu fardo Você está Levando O meu Estamos juntos Segura aí Porque você É testemunha É testemunha As pessoas Vão perceber Que eu estou Com você Mas por que Não cura Não curo Porque tem Os meus propostos Mas creia em mim Isso é graça É uma vida Vivendo na graça Cheio da graça Super abundante Graça Graça de Deus É o poder de Deus Operando Imerecidamente Para restaurar Restaura o corpo Essa segunda mulher De 18 anos Toda encurvada assim Jesus estava Da sinagoga No sábado Ela está lá Jesus olha para ela Vê a sua ação Todo mundo já fica Será que ele vai curar No sábado Será que ele vai curar No sábado Jesus Cristo Chama a mulher Lá para frente E cura a mulher Aí todo mundo É Curou no sábado Curou no sábado Muitas tradições Nossas Impedem Da obra de Deus Em nossas vidas Cuidado com as tradições E aí Jesus Olha para aquela mulher Olha para eles E diz assim Vocês vão Antes de chegar aqui Vocês dão comida Aos seus bois E eu Não teria Compaixão Desta mulher Que há 18 anos Ela é escrava De satanás Doenças físicas Com origem No espiritual Eu vou deixar Eu vou deixar por aqui Porque vocês Podem Muito bem Pensar Nas suas próprias Vidas Isso quer dizer Que terminou a hora Gostei Gostei dessa Viu Não tem como Graça É o poder De Deus Operando Para fortalecer Eu daria Eu daria muitos textos Porque aqui É o fortalecimento Que Deus Dá a graça De Deus Porque a graça De Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Ensinando-nos Que renunciando A impiedade E as concupiscências Mundanas Vivamos Neste presente século Sóbria Justa Ele está resolvendo Quase que eu ia dizer Quantos estão de acordo O que continua Vou começar de novo Esse é o penúltimo Texto Que eu vou ler Porque a graça De Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens A mim A você Mas ensinando-nos Também Esse é outro Atributo da graça Nos ensinar Ensinando-nos Que renunciando A impiedade Aquilo que não é Relacionado com Deus E as concupiscências Mundanas Os desejos Mundanos Todos Vivamos Neste presente século Sóbria Não embriagados Com as coisas do mundo Justa Fazendo aquilo Que buscando A justiça de Deus E piamente O piedoso É aquele que Conta com Deus Em tudo E antes De tudo Aguardando a bem-aventurada Esperança E o aparecimento Da glória Do grande Deus Nosso Senhor Jesus Cristo O qual se deu A si mesmo Por nós Para nos Remir de toda Iniquidade E purificar Para si Um povo Seu especial Zeloso De boas obras Fala disto Exorta E repreende Com toda Autoridade Ninguém Te despreze Outros textos Que vocês podem ler Maravilhosos Primeiro Pedro 5.10 Primeiro Pedro 3 Segundo Pedro 3.18 Falam sobre isso Também E por último Para que sejamos Fieis Testemunhas Primeiro Timóteo Capítulo 1 E versículos De 12 A 14 Se você Aí já encontrou E aí eu termino Primeiro Timóteo Capítulo 1 Versículos De 12 A 14 E dou graças Ao que me tem Confortado A Cristo Jesus Nosso Senhor Porque me teve Por fiel Pondo-me No ministério A mim Que dançou E blasfemo E perseguidor E opressor Mas alcancei Misericórdia Porque eu fiz Ignorantemente Na incredulidade E a graça De nosso Senhor Superabundou Com fé E o amor Que há em Cristo Jesus Esta é a minha oração Para os irmãos Que a graça Que a graça Do Senhor Superabunde Com fé E com o amor Que há em Cristo Jesus Mas Paulo Com tudo isso Que falou Ficou Falando com Deus Deus Tira Esse espinho Na carne Deus Tira Esse espinho Na carne Chegou um dia Que Deus disse Como? Basta Ele disse Basta Pode dizer Pode dizer A minha graça Te basta Porque o meu poder É aperfeiçoado Na sua fraqueza Então vamos dizer Para Jesus Agora Senhor A tua Graça Me basta Porque eu sei Que o teu poder Para usar A minha vida Se aperfeiçoa Na minha Fraqueza Esses são os paradoxos De alguém Que pode fazer Tudo O impossível Nosso amado Deus A graça De Deus Nos basta Amado Jesus Faz com que Todo o teu Povo Aqui presente Sinta A tua Graça Em seus Corações Operando Poderosamente Para salvar Para fortalecer Para livrá-los Do mal E para fazê-los Testemunhas Tuas Até Que estejamos Indo para ti O que tu Estejas Vindo Para nós Para nos buscar Esta oração Que faço a ti Ó Deus Eterno Soberano No nome De Jesus Amém Muito obrigada Por ter Tirado Esse Queridos A graça E a paz Do Senhor Para todos vocês A paz Amém.